Fala pessoal beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês o Uncharted 4 e hoje vamos dar continuidade aqui ao capítulo passado né foi a gente terminou o 11 Foi quando a gente fez Toda aquela missão Lá em Na ilha E teve no final que o Sen Ficou me interrompendo Vamos lá E revoltou com o diálogo É o capítulo 12 no mar Então vamos adiantar Aqui todo O progresso Vamos ver Lembrando aí você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixa seu like para te fortalecer o canal E ativa o sininho de notificação Para você não perder nada e nenhum conteúdo Aqui do canal, beleza galera Será que tem Aqui ó Isso com certeza Foi feito pelo homem Por piratas Mas vamos lá Vamos tentar subir naquela torre Tá Caralho Que lugar da hora Essa ilha Aqui ó Por aqui Certeza que Tem muito tesoura Se você ficar explorando Certeza que você encontra Muita coisinha Já sei alguma coisa aqui Um tipo de porta Fechando uma Câmara Uma câmera gigante Pra guardar Um tesouro gigante Fala sério Não com esse ego O lugar onde o Avery guardou os tesouros Vai ser o lugar mais elaborado do mundo E bem protegido também Faz sentido Vamos tentar ir por aqui Então É bonito demais Aqui Vamos dar por aqui Continuidade ao caminho Certeza que essa ponte Pode quebrar Não quebrou Siga a torre de vigilância Talvez dê pra ver alguma coisa lá de cima Sim, certo Vamos Dar uma olhada aqui em volta Se nós achamos algum tesouro aqui fácil Eita Sem querer Botão errado Vamos lá Tá certo Subindo É Sempre Por aqui Isso parece promissor Parece um tipo de símbolo Parece uma seta de bússola Olha Boa Não sabia que tinha que fazer isso Se tem uma coisa que eu aprendi com você É apertar tudo É o mesmo símbolo Acerta Por que você não desce com a corda? 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 Sejamos tudo no leite. Será que se eu nada ele limpa a lava? Vamos ver. Olha só. Outra flecha. A gente deixou o barco do outro lado da ilha. Será que eu limpo mesmo. Vamos seguir essas flechas e ver o que dá. É. Opa. Outra aqui. Ixi. É o Sam. Ele foi lá pegar o barco. Vamos. Estamos indo. Tá. Estou indo. Para cá. Olha. Outra flecha ali. Onde você está vendo. Onde você está vendo. Eu vou tentar continuar para cá. Vou tentar continuar para cá para ver. E acertei outra. Essa que está mostrando para cá. E essa. E essa. Para cá. E essa. Caverna secreta. Escadas. Parece interessante. É. Cara. Que sorte de ninguém ter achado esse lugar. Isso aqui seria uma atração turística. Vamos lá. Vamos lá. Tem que escalar. Confessa, vai. Isso é muito legal. O que? Escalar o penhasco? Isso. Escalar o penhasco de uma ilha pirata secreta gigante. Ah, vai. Qual é? É. Tá bom. O que é que vai? Nossa为ita é legal. Não. Uh. 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 Hum. Um. Hum. Um. Uh. Uau, o Avery não era um cara muito sutil, não é mesmo? Bom, ele tinha grana, já que tem, tem que ostentar, né? É, isso leva o título de lugar mais elaborado que já vimos? É bem possível. Vamos, vamos olhar mais de frente. O que temos aqui? Tem um tesourinho aqui, né? Eu já vim aqui mesmo. Vai ter algum comentário aí? Pior que não. Tem uma escalada aqui, será que vai ter algum tesouro lá ou é do jogo mesmo? Tem que ir pra cá. Vamos descobrir. Vai ter que vir pra cá. Sam, vem, me dá uma ajuda aqui. Ah, claro. Ah. Ok, pode passar. Claro. Tô certeza que eu perdi algum diálogo lá na hora que ele chega lá. A gente tem que empurrar esse... E tô aqui, hein? Ah, a vida glamourosa dos caça-tesouros. Tô mais atrás da história, não dos tesouros. Então vamos lá, continuidade aqui. Mas ali provavelmente teria alguma coisa. Opa. Opa. Aqui mesmo. Opa. Tá bem? Pelo menos tô do outro lado. Ainda preciso te trazer pra cá. Segura aí. Sam, alguma coisa? Sam, ei, ainda tá aí? Ah, um tesourinho ali, ó. Droga! Elefante. Bom, vamos ver. Acabei com meu casamento. Afastei meu melhor amigo. Tem dois psicopatas e o exército deles me perseguindo. E agora meu irmão desapareceu. Como que ele desapareceu? Só tão... O bom é que... Não tem ninguém aqui pra me chamar de idiota. Ai, ai. Olha ele ali, ó. Apareceu. Que coisa que foda, né? Já tá aqui em cima? Onde você estava? Achando um jeito de te trazer a... Tá bom. Só pula pro outro lado. Valeu. Tá tudo bem? Tudo certo. Vamos continuar. Ok. A certeza que é pra lá. Então peraí que eu vou ver aqui nessa caverna. A gente não precisa disso. Você já tá aqui em cima. Vamos continuar. Por quê? Por quê? Aqui está. Não me ouviu? Quando? Ali atrás. Eu chamei você. Não ouvi. O quê? Estava preocupado. Fiquei preocupado que se distraísse. Ah, sou distraído agora. O que quer dizer com isso? Nada. Vamos? Sim. Vamos. Não. 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 Quase morri. Morri. Não. Não. Força de viz. Não. Ali atrás. Eu chamei você. Ouvi. Por quê? Estava preocupado? Fiquei preocupado que se distraísse. Ah, sou distraído agora. O que quer dizer com isso? Nada. Vamos? Sim, vamos. Pra onde? Alguma coisa? Peraí um pouco. Sam, não adianta, não tem saída. Tá bom então, vamos voltar. Ah, morri! A gente não precisa disso. Você já tá aqui em cima. Precisa sim. Certeza que isso aqui vai ser usado pra alguma coisa. Não sai daqui. Vai ter de novo esse diálogo. Vamos. Estava preocupado? Fiquei preocupado que se distraísse. Ah, sou distraído agora. O que quer dizer com isso? Nada. Vamos? Sim, vamos. Alguma coisa? Espera aí um pouco. Sam, não adianta. Não tem saída. Tá bom então. Vamos voltar. Toma. Coloca a caixa perto da ponte pra subir de volta. Tem que ser aqui então. Alguma coisa aqui que nós não vimos. Ah, não deu tempo. Certeza que vai ser ali. Ah, de novo. Ah, meu Deus. Gente, não precisa disso. Você já tá aqui em cima. Vamos continuar. Então tá. Então vamos vir aqui. Vamos. Ah, esse diálogo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não, não. Como é que você está? Como é que você está? Como é que você está? Ai! Como é que você está? Como é que você está? Parece que estamos no caminho certo. Olha lá a torre inicial. Está onde é agora? Como é que ninguém me achou isso? Mais um tesourinho aí para nós. Lá no orfanato. Você pensava que um dia a gente ia estar metido em uma loucura aberta? Não, acho que não. Oxi. Parece que estamos descendo. Aqui vai ter um tesouro. Pode ter certeza. E não tem? Ah, tem sim. Vai pular aqui e vai soltar o gancho ali. Opa! 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 Sam, vamos por aqui. Opa! 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 Olha! Será que era cozinha? Tem um monte de material aqui. Ferramentas, sementes. Ah, mantimentos. Deve estar tudo vencido. Agora vai alinhando a roupa, né? Opa! Opa! É mais um tesouro! É mais um tesouro! É mais um tesouro! É mais um tesouro! Caramba! Tá muito bonito o jogo, hein? É assim brotherly, não é? Vamos ver se alguma coisa necessita Tem que pisar, que certeza O inimigo deve estar aqui entrado Não, 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 não Temos que dar um jeito de entrar aí Vamos levantar isso juntos, certo? Ok Não vai Pensa em todo aquele tesouro Tô pensando mais é nas minhas costas Merda Olha lá Nossa Bom, acho que é mais um teste É o que parece Vamos ver pra que serve isso Ah, tem que achar um igual, peraí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sim É, vai servir Aí, olha Ela gira então Vai lá Vamos ver 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 Essa é essa Essa é essa E essa meia Aê 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 E aí Lá vamos nós de novo Esses quem são? Bom, vamos ver Joseph Farrell William Mace Tariq Bin Malik E Christopher Collins 8 de 12 Mais 4 E aí, olha Se quiser saber Não param de girar E se para ele Parece um monro Ah, ele é mesmo Fazendo o caminhão Antes da força de Barber Tem uma coisa diferente Procurando diversão Tem que calcular a distância Quando eles estiverem na luz E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 com estátua enorme do Avery à direita à direita e bateu animado e as mãos estão tremendo e aí eu sei como é é isso eu tô precisando de outro cigarro e aí está nossa isso é que é ser uma lenda é ele é grande é que dá para ir por aqui vamos buscar um caminho alternativo né talvez ele queira que a gente olha E aí 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 ó ok o que é lá vai é certo Capitão o que estamos vendo Opa, uma ilha. Outra ilha. É um bom tomado quando tirarmos as amarras do alcançar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, não, não. Seus ok nunca são só ok. Eles sempre significam o contrário. Eee... Ah... Aquele não é o Rafe? É, o que mais seria? Ah, merda. É, vamo... Vamo ter ação. Ah, foda-me. Estão se aproximando! Ah, peraí, Zon! Oh, peraí, Zon! Opa, pega! É o prólogo lá, né? O início, né? Isso aí. Ah, foda-me. Ah, foda-me. Ah, foda-me. Ah, foda-me. Ah... Ah, vamo ter alguma coisa. Ah, vamo ter uma coisa, ah... Seja lá no canal. Ah, vamo ter um talão. Ah, vamo ter um talão. Ah, vamo ter ação no canal. Ah, vamo ter ação do merci. Capítulo 13, Ilhados Beleza É, mas isso aí vai ficar para o próximo episódio, galera Vamos terminar isso aqui, fizemos todo o capítulo número 12 Onde toda a exploração lá daquela ilha, por Henry Mandar nós aqui para essa outra ilha Provavelmente daqui vai para o final do jogo, né Tipo, todos os outros capítulos devem se passar nessa ilha Talvez seja a ilha principal, né Mas é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like para fortalecer o canal Se inscreva caso ainda não estejam inscritos E ative o sininho de notificação Para você não perder nada e nenhuma novidade aqui no canal Beleza, galera? Então é isso aí, galera, valeu, falou Fui E olha, ele está com frio E olha, ele está com frio